É hora de falar de lazer aqui no Feminíssima, e eu quero saber se você já conferiu a nossa dica da Cirilando. A Cirilando que é um bistrô muito gostoso aqui em Porto Alegre, que é relativamente novo, mas um espaço extremamente aconchegante. Agora tem uma área coberta para ficar ainda mais gostoso nos dias de inverno, com aquele foguinho super acolhedor, um peleguinho para a gente sentar e aquela comidinha muito gostosa. Tem um cardápio super especial, que é preparado pelo chefe Bruno, que é maravilhoso. E também a Cirilando quer convidar você para fazer o seu evento lá. Além do almoço, do happy hour, que a gente pode fazer na Cirilando normalmente, a Cirilando também fecha para o seu aniversário. E ela fica exclusiva para você e seus convidados. O espaço é muito gostoso e todo mundo que a gente fala que já fez o seu evento lá, adorou. Porque o atendimento, gente, é nota mil. Vocês são meus convidados para ele conhecer a Cirilando, ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. E quem sabe a gente se encontra lá, porque eu bato meu ponto lá toda semana.